O que é isso? 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 Fique com isso. É bem mais do que você pediu para levar a Sofia daqui. Não se preocupe, Amparo. A Sofia nunca vai voltar de rua. O seu pai vai ter que arrumar isso de mim. Eu não vou mais viver nessa miséria. E manda essa menina cala a boca. Aliás, eu quero que vocês dois vão para o inferno. Sofia. Sofia. Mas o que você quer que eu faça? Como é que eu vou chegar perto dessa mulher? Eu não vou conversar com o Dani. E ele vai ter que me contar tudo o que sabe sobre ela. Afinal de contas, eu não sei bem quem é essa Verônica. E ela também deve ter os pobres dela. Depois, gatão, você resolve o que vai fazer. E o que eu tenho que resolver? O seu futuro. E se ela souber mais coisas do que nós pensamos... Ela vai ter o que merece. Essa mulher não veio aqui à toa, Amparo. Alguma coisa ela está escondendo. A gente tem que descobrir o que é. Sua melhora é realmente visível, Rogério. Eu acho que agora você já pode receber visitas. Quer que eu chame um amigo seu? Sim. O Basílio. Ligue para o Basílio. Peça que ele venha me ver. Eu preciso falar com ele. O Basílio precisa saber o que eles fizeram com a Marição. Eles têm que receber o castigo. Tudo bem, Rogério. Tudo bem, não se exalte. Calma. Eu vou ligar para esse Basílio. Mas primeiro você precisa me dar o número do telefone. O Basílio é o modomo do Lima do Vale. Por favor, doutor. Mande ele vir. Eu preciso contar a verdade para ele. Prometo que amanhã eu ligo para ele. Mas agora cante dormir em paz. Obrigado. O Basílio precisa vir aqui. Ele tem que chamar a polícia e denunciar aqueles assassinos. Os assassinos da minha filha Marisol. Por que você acha que a Verônica mentiu? Olha, Nath, você sabe que eu sou desconfiada por natureza. Eu não vou engolir essa história tão fácil, não. Eu só não entendo o que uma mulher como a Verônica... O que ela tem a ver com a Zulema? Bom, ela disse que mentiu para salvar o amiguinho dela das garras da Zulema. E o que nós vamos fazer? Você já pensou em alguma coisa? Para variar, né? Claro que já. Pode deixar que eu mesma resolva do meu jeito. Você não esquece de levar o Rodrigo no parque amanhã. Tomara que ele toque comigo, né? Ele vai. Principalmente quando souber que uma pessoa muito importante quer falar com ele. E se ele perguntar quem é e eu falo? Não. Deixa ele esperar. Amanhã eu vou contar toda a verdade. Mas, eu vou dizer a ele quem são os seus assassinos. Minha filha, amanhã eu vou contar toda a verdade. É importante, Basílio. Tomara que corra tudo bem. Meu futuro depende do que acontecer hoje. Deus te acompanhe e boa sorte. Eu acho que você devia contar para a Zulema que a Verônica mentiu. Para quê? Quanto menos eu der de cara com ela, melhor. É que eu pedi para o Mário descobrir que se a Verônica sabe onde a Marisol está. E daí? E daí? Você sabe que o Mário não é de fazer perguntas. Ele consegue as respostas à base da violência. E eu tenho medo dele fazer mal à moça. Você já pensou nisso? O Mário não vai matar a Verônica se é isso que você está pensando. É justamente isso que eu estou pensando, Amparo. Eu tenho medo do Mário matar a Verônica. Como você está se sentindo, Alê? Até que eu estou me sentindo bem. Eu achei que eu ia morrer. Eu sabia que você ia melhorar. Eu rezei muito para que tudo desse certo. E pelo que eu estou vendo, Deus sempre ouve as minhas preces. Alê, se eu te perdesse, não ia ter mais sentido eu continuar vivendo. Sério mesmo, Felipe? Você gosta tanto assim de mim? Você ainda duvido, é? Não. O amor faz maravilha com a vida da gente. Você não viu, Maria? Está apaixonada pela minha mãe e mudou muito. Então eu achava ele um cara legal. Mas agora eu acho que ele é assim. Eu acho que ele é assim. O que é isso?